Oó, oó, respeita o vaqueiro, herói do interior Oó, oó, vou derrubando o gado, pensando no meu amor Lá vai o vaqueiro no meio do sertão Cantando toada com seu cavalo alazão Segue o galope acompanhando o gado O sol iluminando o dia empoeirado Parque preparado, vai ter vaquejada Caminhão chegando, eu vejo na estrada E lá dentro da faixa o boi tem que cair E na arquibancada o povo tem que aplaudir Tem vaqueiro bom, tem vaqueiro ruim Gado derruba o vaqueiro, vaqueiro derruba o gado Tem cavalo bom, tem cavalo ruim Eu vou seguindo assim por essa vida apaixonada Respeita o vaqueiro, herói do interior Vou derrubando o gado, pensando no meu amor Respeita o vaqueiro, herói do interior Vou derrubando o gado, pensando no meu amor Lá vai o vaqueiro no meio do sertão Cantando toada com seu cavalo alazão Segue o galope acompanhando o gado O sol iluminando o dia empoeirado Parque preparado, vai ter vaquejada Caminhão chegando, eu vejo na estrada E lá dentro da faixa o boi tem que cair E na arquibancada o povo tem que aplaudir E tem vaqueiro bom, tem vaqueiro ruim Gado derruba o vaqueiro, vaqueiro derruba o gado Tem cavalo bom, tem cavalo ruim Eu vou seguindo assim por essa vida apaixonada Oô, respeita o vaqueiro, herói do interior Oh, vou derrubando o gado, pensando no meu amor Oô, respeita o vaqueiro, herói do interior Vou derrubando o gado pensando no meu amor Se as forrozeiras do swing Eu tava tudo bem, eu ia bater a senha E era o último boi E quando olhei pro lado quase caiu do cavalo E veja só como foi, aí foi zero boi Agora como eu fico, perdi minha namorada pra um vaqueiro rico Aí foi zero boi, agora como eu fico Perdi minha namorada pra um vaqueiro rico Na vaquejada eu nasci e me criei Mas o pior é ficar sem você E até meu cavalo é fiel Diferente de ti, mulher de motel Até meu cavalo é fiel Diferente de ti, mulher de motel E até meu cavalo é fiel Diferente de ti, mulher de motel Até meu cavalo é fiel Diferente de ti, mulher de motel DJ Léo Gravações gravando tudo ao vivo Eu tava tudo bem, eu ia bater a senha E era o último boi E quando olhei pro lado, quase caiu do cavalo E veja só como foi Aí foi zero boi, agora como eu fico Perdi minha namorada pra um vaqueiro rico Aí foi zero boi, agora como eu fico Perdi minha namorada pra um vaqueiro rico Na vaquejada eu nasci e me criei Mas o pior é ficar sem você Até meu cavalo é fiel Diferente de ti, mulher de motel Até meu cavalo é fiel Diferente de ti, mulher de motel Até meu cavalo é fiel Diferente de ti, mulher de motel Até meu cavalo é fiel Diferente de ti, mulher de motel O diferente não, que estranho O toda vaquejada eu ganho Diferente não, que estranho O toda vaquejada eu ganho Se é pra respeitar, tu respeita menino Meu cavalo é estranho, meu chapéu é estranho Minha bota é estranha, minha roupa é estranha Minha saída é estranha, minha carreira é estranha Minha puxada é estranha, o boi vai rolar Ah, diferente não, que estranho Toda vaquejada eu ganho Diferente não, que estranho Toda vaquejada eu ganho O diferente não, que estranho Toda vaquejada eu ganho O diferente não, que estranho Toda vaquejada eu ganho Meu paredão é estranho, meu médio é estranho, meu grave é estranho, deixa estourar O volume é estranho, minha namorada é estranho, todo final de semana ela deixa eu farrar O diferente não, e estranho, toda vaquejada eu ganho O diferente não, e estranho, toda vaquejada eu ganho O diferente não, e estranho, toda vaquejada eu ganho O diferente não, e estranho, toda vaquejada eu ganho Alô, Fran Fernandes, forra, pega bem, meu velho Meu cavalo é estranho, meu chapéu é estranho, minha bota é estranha, minha roupa é estranha Minha saída é estranha, minha carreira é estranha, minha puxada é estranha, o boi vai rolar Eu disse diferente não, e estranho, toda vaquejada eu ganho O diferente não, e estranho, toda vaquejada eu ganho Meu paredão é estranho, meu médio é estranho, meu grave é estranho, deixa estourar O volume é estranho, minha namorada é estranho, todo final de semana ela deixa eu farrar Diferente não, e estranho, toda vaquejada eu ganho Diferente não, e estranho, toda vaquejada eu ganho Diferente não, e estranho, toda vaquejada eu ganho E esse seu namoro, com esse palhaço não tem nada a ver O que combina mesmo é eu e você Conta logo pra ele que a gente tá junto Terminando de uma vez com esse chifrudo Ele te falta com respeito e não dá atenção Larga ele e vem deitar aqui no meu colchão Se você não conta logo eu mesmo vou dizer Que o nosso segredinho ele vai ter que saber Eu vou contar pra ele Que você se amarrar na minha linguinha E quando eu passo ela na sua orelhinha Você fica maluco e se arrepia todinha Que a gente faz amor Eu vou contar pra ele Que você se amarrar na minha linguinha E quando eu passo ela na sua orelhinha Você fica maluco e se arrepia todinha E a gente faz amor Alô, vando do paredão E esse seu namoro, com esse palhaço não tem nada a ver O que combina mesmo é eu e você Conta logo pra ele que a gente tá junto Terminando de uma vez com esse chifrudo Ele te falta com respeito e não dá atenção Larga ele e vem deitar aqui no meu colchão Se você não conta logo eu mesmo vou dizer Que o nosso segredinho ele vai ter que saber Eu vou contar pra ele Que você se amarrar na minha linguinha E quando eu passo ela na sua orelhinha Você fica maluco e se arrepia todinha E a gente faz amor Eu vou contar pra ele Que você se amarrar na minha linguinha E quando eu passo ela na sua orelhinha Você fica maluco e se arrepia todinha E a gente faz amor Eu vou contar pra ele Que você se amarrar na minha linguinha E quando eu passo ela na sua orelhinha Você fica maluco e se arrepia todinha E a gente faz amor Eu vou contar pra ele Que você se amarrar na minha linguinha E quando eu passo ela na sua orelhinha Você fica maluco e se arrepia todinha E a gente faz amor Música 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 Entre ser seu amigo e não ser nada Prefiro ser nada Como é que eu vou guardar todo esse amor Que tenho aqui Me fala Como é que eu vou pegar na sua mão E não poder Te levar pra casa E ficar tão perto assim da sua boca E não poder Beijá-la E se um dia você me chamar Pra conversar debaixo de uma árvore E me contar que se apaixonou por alguém Música É esse dia aí Justamente esse dia Eu não quero que aconteça Então sua amizade me esqueça Música E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só oi O meu peito gritando te amo Música E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só oi O meu peito gritando te amo Música Entre ser seu amigo e não ser nada Prefiro ser nada Como é que eu vou guardar todo esse amor Que tenho aqui Me fala Me fala Como é que eu vou pegar na sua mão E não poder Te levar pra casa E ficar tão perto assim da sua boca E não poder Beijá-la E se um dia você me chamar Pra conversar debaixo de uma árvore Música E me contar que se apaixonou por alguém Música Música É esse dia aí Justamente esse dia Eu não quero que aconteça Então sua amizade me esqueça Música E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só oi O meu peito gritando te amo Música E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só oi O meu peito gritando te amo Música Alô, André Silva Música 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 Desculpa e vim aqui desse jeito Me perdoe o traço de maloqueiro De camisa larga, de boné pra trás Bem na hora da novela que a senhora gosta Faz três dias que eu não durmo direito Sua filha me deixou desse jeito E o que ela mais fala é que a senhora é brava Mas hoje eu não vou aceitar levar um nome pra casa Dona Maria Deixa namorar a sua filha E vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho do céu Dona Maria Deixa namorar a sua filha Vai me desculpa e vai me desculpa na ousadia Essa menina é um desenho do céu E Deus pintou o jogo fora o pincel Oh Dona Maria Oh Dona Maria Música Vai me desculpa e vai me desculpa e vai me desculpa a sua filha Ou vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho do céu Que Deus pintou e jogou fora o pincel Se as forros é do sonho em 2018 DJ Léo Gravações A porrada é mais forte Ela não larga eu E eu não largo ela Ela não larga eu E eu não largo ela E quando eu chegar em casa Eu vou fazer amor com ela Quando eu chegar em casa Eu vou fazer amor com ela Ou na boca da minha mulher Eu sei que eu não valho nada E hoje vai rolar uma briga Quando eu chegar em casa Depois da briga ela chega bem pertinho Me chamando de benzinho Ela vem me abraçar Ela não larga eu E eu não largo ela E quando eu chegar em casa Eu vou fazer amor com ela E quando eu chegar em casa Eu vou fazer amor com ela Isso é pra respeitar Tu respeita, menino Ela não larga eu E eu não largo ela Ela não larga eu E eu não largo ela E quando eu chegar em casa Eu vou fazer amor com ela E eu vou fazer amor com ela Ou na boca da minha mulher Eu sei que eu não valho nada E hoje vai rolar uma briga Quando eu chegar em casa Quando eu chegar em casa Quando eu chegar em casa Depois da briga ela chega bem pertinho Me chamando de benzinho Ela vem me abraçar Ela não larga eu E eu não largo ela Ela não larga eu E eu não largo ela E quando eu chegar em casa Eu vou fazer amor com ela E quando eu chegar em casa Eu vou fazer amor com ela Música Música Se inscreva no canal Novinha do povo grande, quantos anos você tem? Eita novinha, tu tá rebolando bem Eita novinha, tu tá rebolando bem Eita novinha, tu tá rebolando bem Os forrozeiros tá mandando desafio Foi lançado pra aquelas que vão em cima E vão embaixo, embaixo, embaixo Elas vão embaixo, embaixo, embaixo Elas vão embaixo Olá menina, toda se exibindo Esse é seu momento, faz o que eu tô te pedindo Vai contraindo, contraindo, contraindo Vai contraindo, contraindo, contraindo Vai contraindo Suíte não, só mostra E novinha do povo grande, quantos anos você tem? Eita novinha, tu tá rebolando bem Eita novinha, tu tá rebolando bem Eita novinha, tu tá rebolando bem Os forrozeiros tá mandando desafio Foi lançado pra aquelas que vão em cima E vão embaixo, embaixo, embaixo Elas vão embaixo, embaixo, embaixo Elas vão embaixo, olha menina Olha menina, toda se exibindo Esse é seu momento, faz o que eu tô te pedindo Olha menina, toda se exibindo Esse é seu momento, faz o que eu tô te pedindo Vai contraindo, contraindo, contraindo Vai contraindo, contraindo Vai contraindo Diferente não, estranho Oh, 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 oh Oh, oh, oh Gosto das suas mãos atrevidas Desse se olha maldoso Suas fases provocando Desse jogo cova-cou Oh, 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 oh Você é meu defeito, eu gosto de ter Se for pra errar, tem que ser que você Quero sua cama passageira A sua temperatura Traz a loucura pro quarto Deixa a razão na rua Temos noite inteira Pra fazer o que quiser Me conte mais uma mentira Que eu sou diferente Que gostar da gente Eu vou acreditar Relaxa Não preciso estar nem aqui Quando eu acordar Põe mais uma noite aí na conta da loucura Hoje o desejo é quem vai levar A culpa do cabelo bagunçado Defume misturado Seus olhos passeando no meu corpo todo Me põe mais uma noite aí na conta da loucura Hoje o desejo é quem vai levar A culpa do cabelo bagunçado Defume misturado Teus olhos passeando no teu corpo todo Coração nem precisa saber Que hoje estou com você O coração nem precisa saber O coração nem precisa saber O coração nem precisa saber Que hoje estou com você A burrada é mais forte Gosto das suas mãos atrevidas Desse olhar maldoso Suas fases provocando Desse jogo corpo a corpo Você é meu defeito Que eu gosto intenso E se for pra errar tem que ser com você Quero Sua cama passageira A sua temperatura Traz a loucura pro quarto Deixa arrasar na rua Tem uma noite inteira Pra fazer o que quiser E conte mais uma mentira Que eu sou diferente E gostar da gente Eu vou acreditar Relaxa Não preciso estar nem aqui Quando eu acordar Põe mais uma noite aí na conta da loucura Hoje o desejo é quem vai levar a culpa Do cabelo bagunçado Refume misturado Meus olhos passeando no meu corpo todo E foi mais uma noite aí na conta da loucura Hoje o desejo é quem vai levar a culpa Cabelo bagunçado Refume misturado Meus olhos passeando no teu corpo todo Coração nem precisa saber Que hoje estou com você O coração nem precisa saber E hoje estou com você Se as forros é do sul em dois mil e dezoito Menino Tu respeita Estourou papai Se as forros é do sul em dois mil e dezoito Mãezinha eu tenho uma coisa pra falar Eu acho que a senhora vai gostar Eu terminei o meu namoro ontem Mas o meu coração já tem uma nova dona Essa eu não vou me preocupar Eu saio todo dia pra qualquer lugar E quando estou estressada ela me acalma O nome da minha nova namorada é Farra Oh mãe, oh mãe Agora eu acertei A minha atual é melhor do que a ex DJ Léo Gravações Gravando tudo ao vivo Moral de Araruna Mãezinha eu tenho uma coisa pra falar Eu acho que a senhora vai gostar Eu terminei o meu namoro ontem Mas o meu coração já tem uma nova dona Nessa eu não vou me preocupar Eu saio todo dia pra qualquer lugar E quando estou estressada ela me acalma O nome da minha nova namorada é Farra Oh mãe, oh mãe Agora eu acertei A minha atual é melhor do que a ex Oh mãe, oh mãe Agora eu acertei A minha atual é melhor do que a ex Oh mãe, oh mãe Agora eu acertei A minha atual é melhor do que a ex Oh mãe, oh mãe Agora eu acertei A minha atual é melhor do que a ex Olha o vaqueiro Sou fazendeiro, vaqueiro, forrozeiro Minha paixão é vaquejada Bora correr a boiada E a mulherada já tá preparada Depois da vaquejada Vamos cair na farra Sou fazendeiro, vaqueiro, forrozeiro Minha paixão é vaquejada Bora correr a boiada E a mulherada já tá preparada Depois da vaquejada Depois da vaquejada Vamos cair na farra Vai rolar cachaça Todo mundo beba Pensa em um desmantelo Hoje eu tô daquele jeito Vai rolar cachaça Todo mundo beba Pensa em um desmantelo Hoje eu tô daquele jeito Eu sou prego batido De ponta virada Faca de dois gumes De fio amolado Sou prego batido De ponta virada Faca de dois gumes De fio amolado Sou fazendeiro, vaqueiro, forrozeiro Minha paixão é vaquejada Bora correr a boiada E a mulherada já tá preparada Depois da vaquejada Vamos cair na farra Sou fazendeiro, vaqueiro, forrozeiro Minha paixão é vaquejada Bora correr a boiada E a mulherada já tá preparada Depois da vaquejada Vamos cair na farra Vai rolar cachaça Todo mundo beba Pensa em um desmantelo Hoje eu tô daquele jeito Vai rolar cachaça Todo mundo beba Pensa em um desmantelo Hoje eu tô daquele jeito Eu sou prego batido De ponta virada Faca de dois gumes De fio amolado Sou prego batido De ponta virada Faca de dois gumes De fio amolado Música Música Com o seu batom Eu escrevi uma mensagem no banheiro Esse boate que eu te traio É verdadeiro Tá lá escrito toda a minha confissão Pego atenção Eu te escrevi Cada detalhe com quem te traí Só lá no fim Você vai saber com quem eu me envolvi Eu sou louco pirado No sorriso dela Eu tô largando tudo Pra ficar com ela Você não tá sonhando E não é pesado E não é pesadelo Mas não chora agora E lê o texto inteiro Ela tem sua boca Tem o seu olhar Se eu te conheço bem agora Você vai me xingar Seu vestido exclusivo Ela tem um do mesmo Amor Com o seu batom Eu escrevi uma mensagem no banheiro Esse boate que eu te traio É verdadeiro Tá lá escrito toda a minha confissão Pego atenção Lê com atenção Eu te escrevi Cada detalhe com quem te traí Só lá no fim Você vai saber com quem eu me envolvi Eu sou louco pirado No sorriso dela Eu tô largando tudo Pra ficar com ela Você não tá sonhando E não é pesadelo Mas não chora agora E lê o texto inteiro Ela tem sua boca Tem o seu olhar Se eu te conheço bem agora Você vai me xingar Seu vestido exclusivo Ela tem um do mesmo Amor Te traí Com a moça no espelho Porque eu só te trocaria Sua boba Porque eu só te trocaria Se fosse por você mesmo Quem vai beber Quem quer beber Levanta a mão e diz aí Quem vai beber Tá é aqui Quem vai beber Quem quer beber Levanta a mão e diz aí Quem vai beber Tá é aqui Alô, Valdos Pá Chegou fim de semana E eu tô doido pra curtir Tô na zoeira Tô nem aí Tô micando E tomo uísque Só presta se for assim Quem vai beber comigo Joga a mão e diz aí Chegou fim de semana E eu tô doido pra curtir Tô na zoeira Tô nem aí Tô micando E tomo uísque Só presta se for assim Quem vai beber Comigo Joga a mão e diz aí Quem vai beber Quem quer beber Levanta a mão e diz aí Quem vai beber Tá é aqui Quem vai beber Quem quer beber Levanta a mão e diz aí Quem vai beber Tá é aqui Quem vai beber Quem quer beber Levanta a mão e diz aí Quem vai beber Tá é aqui Quem vai beber Quem quer beber Levanta a mão e diz aí Quem vai beber Tá é aqui Chegou o fim de semana e eu tô doido pra curtir Tô na zoeira, tô nem aí, tô micando e tomo uísque Só presta se for assim, quem vai beber comigo joga a mão e diz aí Chegou o fim de semana e eu tô doido pra curtir Tô na zoeira, tô nem aí, tô micando e tomo uísque Só presta se for assim, quem vai beber comigo joga a mão e diz aí Quem vai beber, quem quer beber levanta a mão e diz aí Quem vai beber? Tá é aqui Diferente não estranho A porrada é mais forte Transcrição e Legendas Pedro Negri